Bem-vindos a mais um episódio de Star Wars Jedi Survivor! Raposa, Kao e Merrin estão viajando para a base de série, pra quem não se lembra. Né, Merrin? Fala pra eles. Você já foi nesse oásis antes? Eu patrulho os arredores da base da série, pros imperiais não nos acharem. Sinistro, né? Eu sabia! Pode crer que eu sabia. Agora eu tô achando que tem coisa pra cá que eu não vi ainda também. Cuidado! Há perigo por perto! Sim, eu vejo perigo por perto! Finalmente é um perigo perigoso! Sinistro! Vamos matar esse peito! Você era perigoso demais pra viver! Não vamos resistir, Futecai! Essa arma é muito forte, cara! A gente vai ajudar ele! Não! 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 Agora eu sei que eu vi aqui! Só mas... Master caso pra mim, Maren! Muito obrigado! Gentileza! Queria ter alguma ideia, se por acaso eu era por aqui mesmo, se eu ficar meio certo. Mas o mapa não é tão claro quanto ele deveria! Pra falar a verdade, esse lugar é um maldito labirinto. Pra aonde quer que eu vá! Parece que nunca tenho saída. Vamos lá buscar mais um daqueles Mandolinhos gigantes É ele mesmo Tu E o parado aí Bora subir É realmente uma fofura E a fofura corre? A fofura não corre, a fofura parece que pula em câmera lenta Essa coisa não é muito fofa não Isso é meio esquisito Mas o lugar é por aqui mesmo A mão gigante, sem o dedo Dá pra subir aqui sem a fofura A fofura serve pra muita coisa hoje em dia Olha que bacana a tempestade É difícil dizer quanto tempo vai durar Melhor a gente não ficar pra descobrir Exatamente o que pensei Você está evitando a série por anos Por que visitar agora? Preciso da ajuda dela Estamos procurando uma coisa ligada à ordem Interessante Continua chateado pela gente ter partido? Eu não podia imaginar, Mary Todos nós, seguindo caminhos distintos Eu entendo, Cal Mas tínhamos nossos motivos Não era o que ela pensava Vai com calma Parece que não Interessante, vamos nesse túnel Você consegue ir mais rápido? Ele consegue sim É que ele está com medo de escorregar e cair A areia está muito escorregadinha hoje em dia Vamos lá, então está correndo Vamos nessa Vamos cansar esse vídeo no meio do deserto Pra ele morrer de sede Temos que correr Mais rápido Os caras só não estão querendo ser pegos De uma tempestade, está tranquilo A gente pode abrir eles E se abrigar dentro do cadáver deles Eu vi isso no filme Na casa de Star Wars Tempestade está chegando Tempestade está chegando O Spammer está com medo E está resistindo Mary, Mary, Mary Estou vendo a luz dela Mary, está me ouvindo? Não estou vendo ela, BD Mas é a luz verde, não é ela? Será que não é ela? Não, está me ouvindo? É por aqui Mary, a gente está indo Você está bem? Por enquanto Vamos por aqui Tem certeza? Como é que você sabe o caminho? E agora? Deve de continuar Depressa, Carl Carl, você está um passo na sua frente Na verdade, tipo Seis passos na sua frente Provavelmente Você está bem? Bem E você? Sim Temos que encontrar abrigo Para onde que esse Spammer ocorreu? Isso não importa agora Parecia tão importante Eu podia ter usado o sabre Para chamar a atenção dela Carl, por aqui Provavelmente a gente ouviu Os gãozinhos de areia Sendo vaporizados Uma tempestade de areia Matando todo mundo Ele decidiu que era uma boa ideia Atirando o primeiro cara que aparece Que poderia salvar a vida dele Todos Garotos de guerra Come crazy Aqui é Mad Max Sério Os caras tem uma TST É só um Império Segure ele aí pra mim Sério Joga Apenas Joga 's time Apenas Para não Mas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não ficamos muito tempo no mesmo lugar? E, ah... Acho que encontramos uma coisa especial. Um lugar onde o Império não vai achar a gente. Mas, pra isso eu deixaria a luta. E a luta é tudo o que eu conheço. Cal... Presta atenção no fogo. Isso vai te aquecer. Te fazer companhia. Nas noites escuras e solitárias, né? Mas, sem controle, vai consumir tudo o que estiver ao alcance. Até só restar cinzas. Mas, numa noite fria... Que nem essa... Um fogo pode fazer muito bem. E a companhia não é das piores também. Senti saudade, Mary. E eu de você. Eu tive que ir embora, Cal. Pra conseguir ver a galáxia do meu próprio jeito. O que encontrou? O que encontrou? A mim mesma. Refletida em todos os lugares e pessoas que encontrei. Datomir será sempre meu lar, mas... Ele não precisa me definir. Eu nunca entendi por que você foi embora. Mas... Sentado aqui agora... Tá claro que você fez a escolha certa. Faltou uma parte. Falta uma parte. Bom dia. O tempo melhorou. Vamos lá. Dia. Meteorologia de Jeddah. Os desertos gelados de Jeddah são suscetíveis a eventos climáticos extremos. Dos quais o mais comum é a tempestade de areia. A areia desértica é dispersa, assoprada pelos ventos que rugem pelos vales e montanhas e se transforma em uma tempestade abrasiva. Elas devem ser evitadas a qualquer custo. Elas são tão fortes que podem arrancar as placas de qualquer nave que estiver no caminho. Super bacana. Por aqui. Eu simplesmente deveria ir, mas tem um negocinho aqui, ó. Pra meditar. Pronto. Você tá meditado. O caminho por onde a gente veio não dá em nada, né? Deve dar no meio da tempestade, provavelmente. O que sobrou dela. Tá, eu vou te seguir então. Peraí, não tem coisa pra lá mesmo? Ela deve tá irritada comigo. Eu queria encontrar uma camisa nova num baú ou alguma coisa assim. Não, mas tá de boa você. Você vai na frente. Aqui tem um passo a frente agora. BD, olha o que eu achei. Estimulantes. A paradinha verde que deixa o carro felizão. O que que a gente tem aqui? Estimulantes máximos aumentados. Agora o Cal terá o Zoomies. Será uma raposa Zoomies. Sobrevivemos a nossa primeira tempestade juntos. É, sobrevivemos. Que bom que a gente pode se ver de novo. Quanto tempo você vai ficar em diada? Eu não sei. Mas tô animada pra ver o Gris. Como ele tem passado? Nada mal. Ele abriu uma cantina. O bar de Pai. Ele batizou com o nome da bisavó dele. Nada importa mais pro Gris do que a família. Talvez. Ah, pedrinhas escorregadias. Eu quero dar uma escorregada. Vamos lá. Por aqui ou por cima. Eu sempre tenho que olhar o caminho oposto pra onde ela me leva pra ter certeza de que eu não tô deixando nada pra trás. E assim eu deixo ela ainda mais irritada e com pressa. É só pular pra lá? E se eu tiver errado? Vejamos. Sim, foi só pular pra cá. Maravilha. Ele poderia ter criado uma ponte pra mim ou sei lá o que. Não, mas tá tranquilo. Eu tenho que mostrar minhas habilidades Jedi. Senão pra que que eu tenho elas, né? Né? Tem que servir pra alguma coisa. Tudo que o sol toca é meu. Tudo meu eu não vou dividir. Deixa eu ver aqui em cima. É, parece que tem uma parada ali. É pra lá? Não, lá não tem nem como subir. Então só pode ser aquela portinha. Desculpa a demora aí. Eu tava muito ocupado vendo as coisas. Olá, meu amiguinho. É mesmo muito bom te ver de novo. Mestre Cordova? É uma honra. Eu... Eu nunca achei que te veria pessoalmente. A honra é minha, Kal. A série me contou tudo. Você conseguiu demonstrar muita coragem e sabedoria ao enfrentar adversidades gigantescas. Você escolheu muito bem. Calma. Também não precisa exagerar tanto. O Império tomou as ruínas. Vai ter que arrumar outro ponto de encontro. Infelizmente. Mas pelo menos a tempestade cobriu seu rastro. Anda, vamos. Venha comigo. Eu vou te levar para dentro. Mestre Cordova, você encontrou o Zepho? Uns poucos vestígios da passagem deles em direção às regiões desconhecidas. Eu sinto muito por isso. Assim foi. No fim, esse fracasso me inspirou a buscar outros Jedi sobreviventes. Essa busca me levou a minha antiga aprendiz. Estou muito feliz por você. Ora, a parada gira. Como você tem estado, Kal? Isso não me soa bem. Eu passei por umas boas, mas ainda estou aqui. E fico feliz por isso. Faz pouco tempo ouvi falar de um Jedi terrorista em Coruscant. Você esteve em Coruscant? Eu sou um Jedi terrorista. Não sei o que você quer saber. Por acaso eu estive em Coruscant. Mas pode não ter sido eu. Parece que a Mante já teve dias melhores. Você devia ver os outros. Eles também já tiveram dias melhores. Que base grandona, cheia de coisa. Será que tem um baú com uma camisa em algum lugar que a noite esteja cheia de areia e pinicando? E camisa não é muito forte. Você não quer deixar a série esperando, né? Quero sim. Nossa, eu quero muito deixá-la esperando. Essa base é bem escondida. Sim. A presença do Império tem crescido nestes últimos anos. Eles são muito fortes em confrontos diretos. Mas fazemos o possível. Entendo. Todo mundo fazendo o possível, então. É crítico, claro. E nosso trabalho permaneça secreto. Que trabalho, exatamente? Melhor perguntar à série. Enquanto isso, Mary e eu vamos receber os recém-chegados. E como foi no deserto? Frio, tormentoso e com muitos Imperiais. Não é a previsão do tempo ideal, mas está mais comum a cada dia. Onde se protegeram da tempestade? Numa caverna depois do Velho Mercado. O Spamiel mostrou o caminho. Você tem o hábito de fazer novas amizades aonde vai? Instinto de sobrevivência, talvez. Eu interceptei comunicações imperiais. A sua reputação está crescendo. Havia medo nas vozes deles? Sim, bastante. Ótimo. Como está se sentindo? Melhor. O chá que você trouxe era maravilhoso. Que bom que está todo mundo muito feliz aqui. Todo mundo das mil alegrias. O elevador... Acho que o elevador não está aqui. Mas ele não está aqui, hein? Achei o... Mas era de mentira também. Tristeza. Pronto, tirei o casaco sujo de areia e fiquei com a camisa suja de areia. Estou um pouquinho mais apresentável. Beleza, sério. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser exatamente desse jeito. Um enigma! Acho que eu sei abrir esse enigma, calma aí. Prontinho. Bem feito. E lá está o local de meditação. Isso eu estou vendo aqui. Sério, deve estar logo ali na frente também. Momento constante. Continua tentando. Romper o contato não combina com o irmão Armias. Cal Kestis. Boas-vindas a Jeddah. Sabia que a tempestade não ia te impedir. Vocês estão reconstruindo os arquivos do templo. Estamos tentando. Enquanto esse conhecimento perdurar, o legado dos Jedi sobreviverá. Sobreviverá. Isso é incrível. Hum. Mas alguma coisa me diz que isso aqui não se trata só dos hololivros. É. Somos parte de uma rede. conhecida como caminho oculto. Nós damos passagens seguras e identidades novas para quem está sendo perseguido pelo Império. Caçados pelo Império como... sobreviventes Jedi? Restam poucos de nós. Mas sim. Bem como os sensitivos à força e... quem os ajuda. Por que você não me disse? Você nunca perguntou. Além do mais, ouvi dizer que você tem se ocupado em ser o homem mais procurado pelo Império. Eu queria mostrar para a Galáxia que o Império é vulnerável. Que tem um jeito de resistir. Que é preciso lutar para as coisas melhorarem. Só que as pessoas só dão ouvidos para a propaganda e fingem que são livres. Bem... Você escolheu o caminho difícil. É, e não fez diferença nenhuma. Bom... Enquanto o Império voltou os olhos para você, nós conseguimos construir a rede. Achar aliados... e salvar vidas. Quando foi embora... achei que você tinha desistido. Eu me enganei. Cal, você era uma criança quando foi mandado para a guerra. Houve um tempo em que... eu lembro disso. Os Jedi eram mais do que só... armas. Porém... nós dois temos um papel nessa situação. É, mas foi por isso que eu vim. Série. Não dá pra dizer que falta personalidade, hein? Mas que ficou meio esquisito, ficou. Então, é bom te ver também, Gris. Ah, oi, bebê. Tá bom, tá bom, tá legal. Isso. Então, como foi o seu tempo no deserto? A tempestade cobriu nossos rastros, mas o Império destruiu um dos nossos Speeders. Um preço pequeno a pagar para todos chegarem em segurança. E quem é esse? Esse é o Bori Akuna. Ele é um amigo. É um prazer finalmente conhecer você. Ah, esse poço de problema! Ei! Tamo junto de novo! Sim. Afinal, o que traz todos vocês a Jack? Estamos procurando um planeta perdido. Tanalo, já ouviu falar dele? Fica do outro lado de uma nebulosa mortífera chamada Abismo de Kobo. Bom, os arquivos estão longe de estar completos, mas sei que o Mestre Eno Cordova pode ajudar. Com prazer. O problema é que não somos os únicos procurando esse lugar. Estava parecendo fácil demais. O nome dele é Dagan Guerra. Ele era um Jedi. Agora ele é líder de um bando na Orla Exterior. Tem um templo antigo lá. Dagan, quero o controle dele. Um templo Jedi fora do alcance do Império pode significar informações que não temos nos arquivos. Acho que consegui algo. A gentileza sua, BD. Vou começar pela má notícia. Esse cara conhece o público que tem. Eu não encontrei informações relacionadas ao Abismo de Kobo. No entanto, encontrei duas menções a esse tal de Dagan Guerra. Ele tinha um refúgio em Kobo. E registros mostram que ele visitava com frequência um laboratório na Lua. Ok, vamos dar uma olhada. Se encontrar alguma coisa, traga pra mim. Fico feliz em poder ajudar. Obrigado. Aos dois. De nada, Kal. Espero que você encontre o que procura. Que a força esteja com você. E com vocês. E muitíssimo obrigado a todos por terem assistido. Vejo vocês na próxima, onde a gente vai decidir se vamos pra Lua despedaçada ou pra Kobo. Então você não vem junto. Não dá. Entendi. E um abraço de Raposo do Raposo pra vocês. E até a próxima. Vejo vocês lá. Tchau. Tchau.